Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Como vocês gostaram, galera, da gameplay lá de Jax, eu pretendo postar mais gameplays agora, às 8 horas. Deixa eu dar um queizão. Por que, galera? Eu posso estar gravando uma gameplay que não demora tanto assim, é só comentar mesmo. E como eu vi que vocês gostaram, eu vou estar postando aqui em outras rotas, por exemplo. Igual agora eu estou jogando de mid de Sardar, que é o campeão que nesse meta ele está muito forte. Eu não coloquei no vídeo os campeões mais fortes, mas sim, galera, existem alguns campeões que também ficam fortes, né? Tipo, 3 a 4 campeões. Eu costumo trazer os mais fortes. E eu gosto muito de jogar de Syndra, então eu acho que vai ser muito bom de poder ensinar aqui para vocês. Lembrando, galera, que o queizinho da Sardar não gasta muita money, então você pode usar para pokear o cara mesmo. Lembrando que, como eu falei no vídeo de X, é sempre bom você estar olhando os dois times, o que é que eles são, o que é que eles podem counterar você. Esse cara aqui, se ele der mole, ele morre, velho. Morreu. E, tipo assim, galera, não sei se o que eu ia falar. Ah, é. Eu vou tentar parar de dar W, W não, né, Tab toda hora, porque eu vi que o pessoal não curte muito. Mas, assim, galera, é questão que você tem que olhar bastante, velho. O Tab, você vê se você está com menos minion, está com mais minion. E uma coisa, se você quer jogar bem no mid, você precisa muito ter uma tara pelo minimapa, velho. Precisa saber o que está acontecendo, se dá para você dar roaming, o que está pegando, se você vai tomar o gank. Igual agora, por exemplo, se você quer ganhar o jogo fazendo o básico, faz o básico. Igual, por exemplo, eu não tenho flash, não tenho nada, então eu não vou tentar arriscar, fazer alguma play. Eu não tenho flash. Se vir aqui um Rek'Sai, eu estou morto, praticamente. Então, o que eu faço? Fico mais safe, farmo sem precisar de chegar lá perto do minion. Posso dar poke nele, de qualquer forma, né, mas... Eu não vou me expor tanto, senão o Rek'Sai vai vir aqui e vai me matar. Ó, lá embaixo o cara está low. Posso tentar puxar aqui. Se eu tivesse pulverizado aí, ia ser top. Aí está trolando, né, pai? Nossa, aí ele morreu ainda. Aí é God. Beleza, galera, eu vou dar base aqui. Ele tem um blue e eu quero muito pegar, então eu preciso resetar para poder botar um pouco de mana. Quero muito ir no bot também e o top também está avançado. Então, os dois aqui dá para ter uma vantagem. Queria muito fechar aquele itemzinho de mana, mas não vai rolar. O bot está meio miado, provavelmente está sem flash. Gastaram algo no bot. É sempre bom você perguntar se os caras vão ter algum spell ainda, porque se não tiver, mano, é GG, é easy. Principalmente quando eu tiver level 6. Beleza, já tem pulverizador. É bom vocês usarem pulverizador na top para dar frente, para você dar mais dano nele, né? Eu aprendi aí com o inscrito, eu não jogo muito mid. Aí depois eu fui ver e falei, mano, agora faz todo sentido do mundo. Vou puxar rápido, porque eu quero dar running lá no bot. Eu vou pegar esse aqui no exão. Vou passar por trás, galera, que é muito... Eita, o que é isso aqui? Beleza, dá para a gente continuar vindo aqui. Beleza, perdeu a lanternita. Boa, garoto. Aproveitar para pegar o minion. É aquele negócio, galera. Caralho, tem uma coisa aqui. Deixa eu tirar para aproveitar. Por mais que a gente vai perder minion lá no mid. A gente tira uma pink aqui e vai safe para a base. Mano, eu adoro fazer Dark Seals, porque... Porque sim, velho. Eu acho muito bom esse item. Ah, que vontade de ter um TPzinho agora, hein? É aquele negócio, galera. Quando você tem tara pelo TP... TP não, né? Pelo minimapa, você consegue ver oportunidades que você não veria se você estivesse moscando. Igual agora. Eu vi que lá que o bot deu aquela trocação. Que o pessoal provavelmente estava sem flash, então foi a free kill. Aí, agora eu esqueci de avisar. Moios. Boa, acho que não vai conseguir nada lá, não. Nossa, quase, hein? Provavelmente a gente vai conseguir fazer nada aqui. Beleza, mano. O cara está moscando na jungle e a gente não perdoa, velho. Bora puxar o mid aqui. Aurelio, o salto está miado, então provavelmente ele foi base. Enquanto isso a gente leva. Vou pegar mais um minion desse aqui. Mano, a Syndra eu gosto muito, porque ela tem um play wave muito absurdo, velho. É muito gostoso você jogar com a campeã. E ela tem muito dano, velho. Não gasta mana. Posso, por favor. Se o cara der, é god. Não, cuzão. Traz ele pra mim. Não. Não. Gado. Gado demais, velho. De novo, galera. Taro no minimapa, que você vai ver tudo que está acontecendo lá em tempo real. Ele está trolando, hein? Morreu. O que é isso, mano? Morrei. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu matei esse cara, velho. Meu Deus, agora nem eu acreditei. Ai! Fusão. Beleza. Isso aqui eu sabia que eu ia matar, mano. Mas aquela ali do Rek'Sai, meu amigo. O que que foi isso, velho? Galera, esse é o momento de jogo que eu não já preciso ficar tão olhando assim pro minimapa, porque eu já estou forte o suficiente, velho. E forte o suficiente com o básico de mecânica que você consegue carregar o game, velho. Porque eu estou muito forte. É só eu não me expor, tá ligado? Continuar farmando, bonitinho. Todo mecha-chefe. Beleza. O bot está cagado. Calista está muito forte, mas eu consigo anular ela muito fácil. Lembrando, tem que me posicionar muito bem agora. Já tem itemzinho. Já estou estacado pra caramba. Vou fazer banche. Eu adoro fazer banche, velho. Banche é muito quebrado. Vou comprar duas pinks e vou trocar minha... Botar um oráculo. Vai ser bom pra mim. Se eu quiser ir no bot, eu vou poder tirar o orde. Estão indo base, então posso botar mais pressão aqui. E se vir hexar, eu sei que eu posso um 2x1. E, mano, eu não consigo parar de botar tab. Espero que na edição lá eu não fico apertando tab pra caramba. Beleza. Mano, esse cara está dando mole, hein? Vou dar um sota-ataque nele, galera. Porque eu tenho um red. Esse cara está trolando mesmo. Eu também estou trolando. Eu estou muito forte, velho, em comparação a ele. Muito forte mesmo. Linda, garota. Ele jogou muito. Aí, galera, vocês deixam nos comentários algum campeão que você queira que eu jogue. Porque, tipo assim, como eu estou jogando mais ranqueada, eu quero que sejam campeões... Que eu vou masterizar primeiro pra depois trazer o game pra vocês. Quando eu quero trazer qualquer coisa. Porque eu quero passar algumas dicas com campeões pra vocês. Igual, por exemplo, um combo muito bom da... O quê? Um combo muito bom com... Ai, não vou chegar. Tipo, um combo muito bom dela é você dar um R e depois você dar o E. Porque vai ficar várias esferas no chão. Sei lá qual é o nome disso. E você consegue matar o cara. Porque aí vai ficar bastante esfera no chão. E você consegue... Explodir em vários caras. Essa é boa pra você... Quando tiver todo mundo junto, você usar. Porque você vai stunar todo mundo do time. Vou pro bot agora, já que a Khaleesi está forte. A gente levou o mid. O meu time está no mid. Leva o mid. Não morre pro mid. Quase que morre. Eita, tem os caras tudo lá. Mas aqui vai ser bom. Porque a gente vai com certeza conseguir matar eles. Hum, não tem isso aqui ainda. Boa. A gente pegou a kill. Muito bom. A gente pegou a kill. Ai, não vou morrer, hein. Pô, eu queria ter dado ignite nela. Só que eu fui pra trás e veio de ter ido pra frente, mano. Eita. Boa, garota. Galera, assim... Galera, assim... Vocês lembram que eu falei no vídeo de roaming que mid é a melhor rota pra você dar roaming e tals? E também é a melhor rota pra você carregar se você, tipo... Focar em um, dois campeões e ter a mecânica com o campeão. Porque você não perde jogo, velho. É muito difícil. Ah, eu tava com duas pink e acabo as... Esqueci, velho. Tava com as pink aqui, não botei no mapa. Vendo mesmo. Investimento, né. E assim, galera. Se você saber o mínimo de mecânica... E aperfeiçoar no longo do tempo, você não perde com o campeão. Demorou? Principalmente quando você manja, dá stun, essas paradas. É muito difícil você conseguir perder um jogo. E eu recomendo demais. Se você não sabe, um campeão pra eu jogar... Sai, André, galera. Cara, tem controle de grupo, tem muito dano. Pressão na lane toda dela. Vamos adicionar isso aqui, ver se tem alguma coisa. Trashzão, botou aquela... É isso, pai. Ficou meu, agora não. A gente consegue levar a torre agora. Ou não. Vamos lá defender nosso mid. Que o Jin aí, ele se vira com o Trash. Se ele continuar aqui, ele tá morto, hein. E galera, uma dica que eu dou... É pra vocês apertarem os botões... Não forte, mas rápido, velho. Boa, garoto. Herou o... Nossa, não pegou. Vou puxar o mid, já que o Aurelius salta a morro. Pro meu time, ele pode dar... Dar um dive bem suave, mano. Porque o Aurelius, se ele ir lá direto, ele chega muito rápido. Agora eu passei lá. Vai pro dive, guys. Só vai, guys. Tá morto. Será que o Aurelius vai vir? Então, pura... Vai lá pro... Vai pro bot. E aos pouquinhos, galera, você vai levando as torres do jogo, velho. Que é o principal objetivo, né. Aí o WWE quer pro Aralto. Eu vou puxar mais uma e vou lá com ele. É, pai. Eu tô forte, velho. Não vai tankar eu não, velho. Mas não vai mesmo. Vamos lá ajudar o... O WWE a fazer. Caso... O Rek'Sai vem aqui, a gente mata ele também, mano. A gente tem medo de nada. Nem olhei se tinha a Blue Aurelius. Deixou... God. Nossa, aí é... É linda. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Que isso aqui, velho? Que que é isso, pai? O dedo. Ih, galera. Não sei se vocês viram o vídeo de como tiltar, mas... Certamente os caras do meu time aqui tá tiltado com o Aralho Sal, hein. Acabando minha mana. Vou ficar um pouco safe. Na verdade, eu vou jogar o bagulho aqui, velho. Vou recuperando o mana e a gente leva essa parada aqui. Como ela não tinha um W, era só o tá, mano. A Aralto vai dar mais uma cabeçada aqui. Provavelmente não vai vir ninguém. Tá, xzão. Meu Deus. Sai de mim, cuzão. Ih, viado. Morreu. Só... Só... Chora. Meu, tô muito forte, velho. Muito forte mesmo. É o que eu falei, galera. Se você manjar... Já... Ah! Ah! Não! O cara me neutralizou, velho. Que susto, mano. É nessas horas que você vê que o coração tá bom, guys. Me... O cara apareceu do nada, velho. O cara mandou um solado lixo, velho. Que susto, mano. O cara apareceu do nada. Eu não ia esperar que ia ter um Aurelio só atrás da gente, velho. Ah, ele tá de TP. Meu Deus. E eu poderia ter deixado o W ter matado ele. Eu fui atrás de ganância. Mas tá de boa, velho. A gente tá 16 barra 1, velho. A gente tá com farm não tão bom, né? Mas... A gente perdeu uns stackzinhos bolados, mas tá tranquilo, velho. Esse cara tá puxando o bot. Meu time, eu não sei o que eles estão fazendo. O Jim até agora ficou no bot. O jogo todo continua, não. Nem sei, mas eu preciso desse blue aqui, velho. Aí eu penso em juntar com vocês, time. Aí, tá jogando o que sabe, hein? Beleza, bora lá juntar com o time. Deixa eu botar um bait aqui. Aí, o cara roubou meu penta. Ainda bem, que ninguém ia ser penta mesmo. Aí, essa é penta, mano. O cara roubou meu penta, cara. O cara roubou meu penta, velho. Eu não acredito, velho. Mas vocês podem ver, galera. Eu tô muito forte. Então, aqui é a questão do meu time juntar mesmo e a gente levar as torres, velho. Porque eu mesmo já tô muito, muito, muito forte. Vou ver se eu consigo levar o mid. O dragão não é tão importante agora. Deu uma travadinha. Torre, guys. Vamos fechar o jogo logo. Porque, querendo ou não, galera, o Aurélio Sol pode crescer muito ainda. Ele é um campeão late game. A gente tem que tomar cuidado. O jogo não tá a ganho. É isso que eu tô falando. A gente tem que tomar cuidado ainda porque não tá a ganho. Então, a gente tem que levar a torre. Torre, guys. Junta. Por favor. E quando você tá forte, galera, o intuito é você juntar. Vocês viram que eu matei todo mundo praticamente sozinho. Ou seja, imagina se o meu time tivesse aqui. O que a gente não levava? Entendeu? Junta, por favor, time. Jumta com nós. Pra levar a torre, porra. E aí, ó, galera. Se o time juntar, a gente consegue levar as torres mais facilmente. Será que esse cara vai dar mole de vim aqui? Tem que tomar cuidado. Não tem flash, então não vamos expor demais. Boa. 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 Não tinha como, velho, infelizmente Se eu tivesse um blusinho Até que rolava, mas não tenho Mano, eu tô muito, extremamente Forte, velho Como eu vou, tô praticamente full build Já que eu tô destacado com o meu Dark Seals Eu vou Deixar o meu coisinha Mano, eu tô muito forte nessa parte Nem eu tô entendendo Isso aqui só mostra, né, galera Que o Rank de ao Messi vai ser um sucesso Vai, cara, me dá esse blu aí, velho Hum, não tem ninguém aqui, hein Hum, será que vai vir alguém? Eita Subiu 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 também Tá vendo, galera, que fica bastante Bola, sei lá, no chão Se você estacar o E naquele Ele vai espalhar tudo pra qualquer lado E vai dar stun E é GG easy Pô, mano, os caras não querem levar a torre mesmo, hein, velho Tá um dragão de oceano, ó Já tá muito forte A gente precisa disso A gente precisa de mana, velho Não sejam esse Dean, galera Pelo amor de Deus O cara tá, tipo Vai pro bot e vai pro mid Vai pro bot e vai pro mid E não ajuda em nada Aí, galera, por que que eu ponho também Ah, como carregar solo Porque realmente, galera Vocês viram que eu tô matando todo mundo praticamente sozinho, velho Então dá pra você carregar solo É só, igual eu falei, velho Tenha uma tara pelo minimapo no começo do jogo Pra você pegar algumas kills Que depois, velho 2x1 é fácil 3x1 é fácil É só questão de posicionamento Igual agora Tem flash, velho Eu vou jogar com total liberdade Agora era pra eu ter juntado pro meu time, né Mas tudo bem Tava conversando com vocês É isso que importa, velho Meu, tá todo mundo junto, hein Acabou que a gente foi neutralizado Mas não tem problema, mano Agora não sei se eu faço Mejai Se eu faço Zonias Provavelmente eu não vou ter dinheiro pra Zonias Se a gente deixa o Mejai por enquanto Não vai ser uma perca de dinheiro, não Agora foi totalmente my bad, guys Porque era pra eu ter juntado com o time agora, né Eu tava querendo tanto que eles juntassem Mas só de boa Dá pra gente ganhar ainda Eita, ó o kite da... Olha Ih, morreu Ih, ó o kite Nossa, jogamos aí Faz barão Eita Malscaps Faz barão, time Faz barão Faz bagão Faz bagão, mano Faz o barão O Jin tá dorminhão Chegar no time Tipo, ali no... Na hora do sol, eu joguei muito mal, velho Poderia ter jogado mil vezes melhor Mas fazer o que? Agora não tem flash Toma o blow aí na sua cara Toma cuidado que aqui Eu tô sem flash, parceira Eita, que isso ali, velho Olha o WW Louco de gás, mano Puta, mano Andando naquela recuada O cara vai vim da cara Não deu Os caras tão tancando já, velho É o que eu falei Se o meu time não acelerar o jogo Vai zedar, velho Vou jogar um pouco mais safe Do que tentar criar a jogada Porque Esse jogo aqui está em risco, galera Eu não quero perder, não Quase que pega, hein, parceiro Tem que tomar cuidado Morrer Não vou deixar eles voltarem, então, não Não vou deixar eles voltarem Não vou deixar eles voltarem Pois é? Minha 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 Vai lá, GP, leva tudo, mano Aí é gado Aí, agora a gente pode vender essa Troia aqui E fazer nossos Onias pra ficar bem safe Galera, se eu quisesse dar mais Dano ainda nessa partida, eu poderia muito bem Ter feito O Rabadão, mas eu não gosto Muito de Rabadão, velho, prefiro fazer mais item defensivo Pra, tipo, ter mais oportunidade De você sair de alguma emboscada E carregar o jogo, porque se você é mid lane E você tem bastante dano e você morrer Não faz sentido algum, entendeu? Então é muito bom você fazer mais item defensivo Do que Fazer muito poder de habilidade Já que, tipo assim, você já tá dando muito dano Você não vai Só porque você tá fazendo item defensivo que você vai parar de dar dano Igual aqui, por exemplo, o cara tem que me dar uma habilidade Pra poder tirar meu Banshee, pra depois Entendeu? Você sempre vai gastar uma habilidade do cara Pra nada, e o Banshee ele recarrega muito rápido E agora com os Onias eu posso deitar todo mundo Peraí, galera, antes de eu lotar Deixa eu só fazer um Um blusito bolado Joga o blue neles Uh, tomou blue aí, velho Só puxa tudo, velho É pra gente finalizar o jogo agora, velho Provavelmente o WD vai pegar ele Cadê o cara? Beleza, galera, então Provavelmente a gente vai terminar a partida aqui Se você tiver gostando dessa série Quiser jogar mais vídeos como esse Outras lanes, outros campeões Deixe aqui nos comentários Que eu vou buscar aprender a jogar com campeão Pra trazer uma gameplay legal aqui pra vocês Ó, ó o Banshee, ó Você vira aí com o meu time aí e passa Bate no Nexus pra gente finalizar o jogo Só finalizar, mano Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se tiver gostando desse tipo de vídeo Eu vi que vocês gostaram da gameplay de Dex Então eu resolvi trazer uma de Syndra no mid Se vocês estiverem gostando mesmo Deixe aqui embaixo nos comentários que vocês gostam Que eu vou estar postando esse tipo de gameplay 8 horas da noite Beleza? Então é isso, valeu É nóis Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri